Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontenegue, sejam muito bem-vindas ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo super rápido, um vídeo de dica. Tô aqui trabalhando e eu fiz uma coisa aqui que eu achei que é uma sacada muito boa. E eu podia ajudar vocês aí também. Então, geralmente a gente compra as bases de bolo de 10 cm de altura. E se você mora aí numa cidade pequena, como eu, é muito difícil de achar uma base de bolo alta. E às vezes a gente tá precisando pra ontem, né? Não tenho tempo de comprar pela internet e esperar chegar. Então, tem uma solução. Quer aprender? Vem comigo. Gente, eu uso placa, placa de sopor. Essa aqui tem 3 cm e eu colo em cima da base de 10, tá? Olha aqui. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu colei duas. Aqui. Opa! Colei duas vezes, ó. Eu quero que fique com 15 cm de altura, né? Então, aí, ó. Então, aqui em cima tá a base e tem mais duas camadas com a placa de isopor. E ficou uma base, ó, bem alta. Ficou bem legal. Vai atender as minhas necessidades. E eu colo com cola branca. Vou só mostrar, assim, ilustramente, né? Ilustrar pra vocês. Gente, a minha bancada tá uma bagunça. Vida real, tá? Vocês gostam de vida real? Eu adoro. Porque a vida como ela é, ó. A mesa é uma bagunça. É isso mesmo. Eu posiciono a base de burro em cima da minha placa. Antes de cortar, já colo ela aqui. E depois eu vou vindo e eu venho com o estilete cortando, ó. De pouquinho em pouquinho pra ficar bem certinha. Depois eu lixo pra ela ficar legal. E agora eu vou usar a fita crepe. Aquela fita bem larga, tá? E pra selar isso aqui, pra ficar mais redondinho. Pra dar um acabamento melhor no bolo. Fica perfeito. Eu já fiz isso várias vezes. Inclusive no bolo da fazendinha. Já deixei dica aqui pra vocês uma vez. Eu fiz exatamente assim. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esquece de curtir o vídeo pra mim. E deixe os seus comentários aqui. Se vocês já conheciam. Se vocês já fizeram. Ou se eu ajudei vocês com essa dica. Beijos criativos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.